Amém. 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 O que é que ele é muito bom? Excelente! Ele é que ele é muito mais desculado. Não tem problemas, desculado. E aqui todos os atentos estão aí. Esse é o micrófone que eles estão falando de telephônia. Em relação ao momento... O que é que ele quer dizer? É que ele quer dizer que ele é um problema de vida. Ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer. Ele faz as coisas que ele quer dizer. Algumas que ele quer dizer. a palavra de Deus do Senhor, a palavra de Deus do Senhor, and a palavra de Deus do Senhor. Amém. Mas dizem que Jesus dizem que Deus quer morrer, e dizem que Deus está morto óbvio, e dizem que Deus não está morto? Ou seja, a palavra é a nossa vida, a vida de Jesus, a vida humana, é que a palavra que dizem que está em direção bom, ou seja, todos eles têm que seja mais importante ou seja a esperança. la Kno-Wati-Khati Jaroobih belket al-degganan Xa qissa t-shumyo noe egadinwa sura M'akshan kha't huni tad jowki la khush amrach Id-marakhanasha b-khnaqe wa goyama Shuri li parpulib alaha meria alaha parqli Bud khatrit babi, yemmi, khunawati, khatwati, khizmani Agenha-A-A-A-A. Após o que foi na Quatraval Aquele que se envolveu Aquele que fugiu Esse aqui O que ficou Ele mandou Ele está saindo Ele respondeu Que ele mandou Ele mandou Ele mandou Ele respondeu Ele respondeu Ele respondeu Para ver Mas na carta de Deus, ela diz que se você quer dizer que se eleva, Galatians, que ela diz eleva, que ele diz que não se senta, que não falem. Não se sentem, não se sentem. Não se sentem. Não tem uma esperança, não tem uma esperança, não tem uma esperança, não tem uma esperança, não tem uma esperança. Então qualquer pessoa consegue fazer isso e a coisa que vai fazer então que o que você faz isso é que você faz isso não faz isso ele é uma coisa que ele faz isso ele faz isso ele faz isso o que ele faz o que está fazendo que o que ele não tem o que ele tem que dizer ele tem que dizer o que ele não tem que fazer isso Dizem-se o que ele nos dê comê-la Dizem-se o que eleке Dizem-se o que ele tem Todo todo Isso é o que ele lê Você acha que ele tem amor de Deus Um contexto fixo Que a genteцы se o que ele tentou Que a gente tem a prisão Deu a casa dela E não se engana Para que ele ainda Sicou a terra Marete ele, ele disse um bom che se sente, mas não há que fazer às poucas que ela se sente. Ele disse para essa noite a noite. Vizemos aAsso, uma mulher espalhada, uma mulher brilha, uma pequena Carolina, uma mulher em casa. Na verdade, ele disse que minha mulher disse que ela não ficou muito forte. Não há uma mulher, mas não foi tão feliz, hoje, vamos. Mas, vamos. Uma mulher que disse a palavra sobre ele, a telefone a castoriar a castoriar o ano a caixa SPOCO a palma o o o molho Ok, o a calma a falanha a fal phosphão a falha 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 Senão você mora. Porém. Diz aí que você mora em ela. Você mora em ela. Você mora em ela. E você mora em ela. Se derrubar ela. Então ela disse que ia para ela. Ela disse que ia para ela. Isso me mora em ela. Então. Porém. Porém a paz a paz. Ela disse que ele era como um homem. N Amaia, o que é o que é que ela dizia quando ela dizia? A 바ảnia do povo deバ license ou ou a Saened.... Para mais uma coisa que ela dizia. Ela dizia que ela não vai dar pra ela. Ela dizia que ela não vai dar pra ela Ela faz parte do seu LIB tem presa Davia do pai, mandou que ela faz uma imagem A Monsheixa Azeu vai pedir para ela. Então ela dizia que a jejum abriu. Ela dizia que ela não vai dar pra ela Ela dizia que ela está em comida com você. Ela dizia que era assim como ela faz ela. só, gente? Só. Então daqui a gente, de qualquer fordi de ver como umaelha que entrou aqui na média uma delícia, eles falaram até dinheiro. audience 1? MinhasFL siamo trascilas por então, Não, 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 não. ... ... ... ... ... ... Jesus disse que... 21 mago 21 mago 23 mago 24 mago 28 mago 21 mago E então vos comentários estão aqui? Então as pessoas disseram, ok Mas vocês disseram. Vocês disseram, vocês querem gravar para você? Vocês disseram, vocês que estão lá? Vocês disseram que vocês estão indo para vocês E eles precisamos de vocês E eles não se tornaram bem Você disseram que isso é muito�를 Continua por você e o que você disse Mera Rábi Ad bêchávot entina bítaia Omra Ad bêchávot entina tí Víkululana má Kul hadcha min áwahé Vírakha Mú kipari Ad bêchávot Anna akhna lechaz Waddar min Omra Waddar min knushta O milad Múdiina bêcháia Rába mabshman Tákhenuáti Gatwáti Múdiina bêchávot entina Múdiina bêchávot entina Akht meromáran Hálwát Júwábi illa búqára Rába sbáy Ad mutuada támá Ad mutuada gudén dukánat Ad bêcháta t-pashta t-supá Ad mutuada Khaaná urzim Áha aldé Dílána a idbábáváta Dína aldíu gáne Áldúi qabnú né Bnáte Áláha lé báyish aldíá Lé ámr t-qáála Akhenuá mári Búrúni úrzé Vá Báma Rába sbáy Bás yána báratúk Níkwélá Níshélá Áén Garek Khajbénni Kól mén Dílá Ina Búrúni úrzé Kúmít áud Má sávít Rába sbáy Pátík lúk áha Jariá Xaslítá T-xámzú Báma Lá Tfáy Gúktawá Qadíxá Lá Lá Krizla Ítá Qátú Lít Yúdá Árámá Lít Qúllá Yána Rígá Uxhéra Urzá U Níkwá Sabe que todos os homens vão ver o que vocês E quando eles vão ver, eles vão ver o que eles vão ver E eles vão ver o que eles vão ver Eu vou dizer, meu querido, meu irmão E quando eles vão ver o que os homens e os homens Eles vão ver o que eles vão ver Be 對, se não so produ Aunque eles permanecem Eles vão ver o que eles vão ver Ela fala que ele não foi O meu irmão abre Do que eles vão ver o que eles vão ver Eles vão ver eles vão ver O que eles vão ver Não, ela diz Homem para eu, vai ver Eu digo, eu chamo de alega Eu posso ver Ele diz que ela não casCAR Lajarab al-duiqati, gaganuq qaldat, ina qati ila masit qaldat Waited urza, gawra, mashmimun gawra, mashmimun urze, mail, dakhre, mashmimun Waited urza, yan kha mail, yan boy, yan man, hec haquuta txhtita lele yuultaqatan, hec haquuta txhtita lele yuultaqatan Tar'a it, it shrikhuta, tar'a it lam humnuta, tar'a it, 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 al-dayta, wud-duggila, tar'a it lam yaqartat al-alaha, tar'a it laha wilugh yussura am alaha lelebti, kha qatukh sifat urzit Annamindiyana batilat, al-meena, khunwati khatwati He, 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 khamindiy, itn urzaqat l-shopat gana, gyu khayyuta, gyu gyuara, gyu baytuta, u neqwa zaqat l-shopat gano Ina gyyu yo qadiichuta, gu, hechta, tha, tanba qatan urzit taleh, dit an urza niaqwa Qadiichuta qatan urzit taleha, dit urza niaqwa, purqana khayyum машiqa qatan urzit taleha, dit urza niaqwa A palavra polícia Iná khatwati Khatwati mughibbe In ánann men díana teína ma rakhon Ou ato thukn dosína U hammúne vinn atinn dosúta gáwe Kamáni jarobe aldiyat A khalt Kamáni jarobe aldiyat Qabábax? Qyimmag? Pááwach? Qafunostak? Qakaahnax? L calculateia elevar e elevar Des sizes de meios que você vai levar Ainda é que não derruba Rgenes flores Antes passarar TV Seu aumento você quer 0.9 Não jätte aоп Amor Ajekado o Matar Lâ goto Jig Jig school Muito Light What vive O ditch school Quor Jig Esse dia e não háia que eu devolvê estes escolas lutar uma luta e não háia que eu tenha aculado e não confia isso é claro que mentira que você viveu que ele viveu vai dentro do bazar é é meu nome esse é a lei esse é a lei que você tem que não é que você tem que você tem que ninguém que você tem que você tem que você tem Não é omniprésente. Não é consciência de todo. Não é consciente de todo mundo. Não é amig Da. Não é consciente de todo mundo. Não é consciente de todo mundo. É o alha ele. O alha elepahue. Elepahue. E o alha elepahue. o quegras-se acham de lila o quegras-se acham de ishop, ou não se preocupe, ou não se torna-se, ele vai chegar a liga! quegras-se acham de deudações, a partir de um conflito que é o traículo de debaute, que não foi imponente, que não me saia de um cafezinho de vida. ele anda queDatória ou ele estava ele que não disse que se presta para O que você diz, Ele disse ela, ele diz, ele diz, ele diz que o padre faz o que ele diz que ele inchasse ele. Complicmente, ele diz, �ana? On seguinte, não é que kemque. A verkador da fatto? Nós diziednt hörenO, uma pessoa que não se apele a sua vida, ela entra em um barato, ela entra em um barato e ela entra em um barato ela entra em cima ela entra em cima ela entra em cima aqui meus anuatinhos ela nos representam em um barato É um bom. Olha, o que a gente gostou deО e quem o senhor e que terem confiado, ou um bom tipo de pessoas, ou um bom de paz. O que pode-se pegar? Que não tem o que você acha, se você não pode demorar não tem o bom. Você viu a sua própria e é a sua opção. Você vai fazer isso, que não se vai ver. Countando o 61 mil, едando o outro, um bom. Legal? dizemção é um jijão para nos acordar ou para nos acordar vai dar a humanidade com uma forma a humanidade e isso vai aí e aí a humanidade a humanidade é o que o meu governo propaganda para que ele propagam o governo à sua mulher e ele como ele é isso a que ele então O que ele é o que ele Commercial! Hadeya Yariuh Yamri Vele áis creme Oda ta baqa Pngy shul khata Baby, áis creme Shul khayouta Min bastani Min monta Min áis creme Mu'tla Munt ya a�지她 Itla Mut ya a�지她 Baiketeum gâršíteum Min arze qta sezonil Iáis creme Se pecai shul khayouta Muyaal ochre muta Bishdele aaha Ahaha bishde Litten compromise Ahconuaati Luaalaha aamir A minha opinião é advertiça, a minha opinião é a qual é o texto que seja de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim! De mim a minha palavra. O Allah, ela te ensina a cabeça, como ele a uma obra de Israel? Como ele a uma vez que saia a cabeça a cabeça, como ele a uma vez que não faça? Ele vai te ensinar a cabeça, a cabeça para trás. Como você chega a dizer que o que o Padre está embassy a cabeça? é assim que eles estão a respeito aqueles que significa que eles estão novos por quê? por quê? eles estão a te esconderando e eles não conseguem que elesvoltam em também por quê? porque a gente tem a ter feito na minha vida é assim que era meu plano, não foi oh! how beautiful! Dita, enfim, eu estamos no yo. Em não comece, imediatamente. Justine,�ito, Nani. Gente,ivelysã se torna. Não entre mais, nos séssem. Por quê? Wow. Justine. Nós temos o Senhor por quê e se inscreva no canal, ative o sininho, e ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho Mas você quer que todo mundo, realmente não se responda nada the way do mundo Até a vida que você começa, personagens, eram negras, ativar o sininho, você não pode se responda nada Eu sempre compro de rosa, de dor, de rh local Kane, Humanity e Fama iu falando como se fez com untilissão, como se livra ради a gente à esquerda a gente passou a partirmos deste caminho para crescer na lilop LS who era da lei me disse que eu não era feito Desde que eu tinha pensado que era Então eu lembrei de vida eu não coverü todo o mundo do mundo da alma é um pequeno no lum do que vai fazer pois ele dá um pequeno que não tem na minha vida nós vamos lá e é que eles o que chegam a faculdade e a sua roupa é muito fechada e auszada com o meu pai está bem fechada e me diz ele é muito forte e não vai acontecer e isso disso você pode ir ao local com a caminha com a caminha com a caminha com a caminha com o caminha e não vai ter essa luta de boa não dá para mim qayyuma, lêk luqqa betata alaha aatad? lêk luqqayyuma atat tajbikha tal aalaha aatad sharekeed yubaitar alaha. Ed-instru Y Why il day yimma? Why il dhu baba Tameeta makshitt ihti ta wbish tet khaado xiina. Don bish maia ou yatitun an amiren il denna khurze ley khaschen Eu não holde-me weer Então se eu holde-me Th disability Alhar acha que é o diabetes Alhar acha que o Planck bloquea Elisa dos dias Elisa dos dias Elisa dos dias Ainda sobre o texto Um dué O mundo dos dias Então tudo o Senhor ou 不是 Há marra rauáit, trê marra rauáit, tlá marra rauáit, Matíri shúgdomuuk rauáit, bábi, rúiit. Qad shákhlabt dbágtáteu gyoranwát, sling, 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 sling. Bishmáin gúmláta'n, átur gabbártá, átur gabbártá, átur gabbártá. Aití글ú, duní dáucks, léháttín. Artíála fixing, ó my lord. Artíála, thank you lord. Artíála했다ú. Biónою uoubMRátitná, átur gabbártá, biónBeúná María Odázána circumcítá négócer anfať ím tidámítá inédítá méándláudá, naplíg dh Slimy mis leízis! Á Templí ílá Re vierán. Por isso não tem que auxiliar se separar Eles não tem que parar isso E isso é kachim Porque a China está aquela comforte no fundo A Japan está em torno E a questão é muito maior do que os filhos A gente tem que merca eặcalhe E muito menos que o que eles não são E uma coisa incrível Excuses 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 armed com a sainte-se, que a mídia pensava nema. Non tenho que ter medo. Isso é uma resposta e a perfeita. Não tenho que ter medo. Não tem que ter medo. Oраз de isso que você quiser. É empolgante. Não tem que eu formar. Não tem que eu formar a palavra. Não tem que eu colocar uma fora de Deus. Por exemplo, porque eu morro. Não tem que eu quero que eu tenha. O que você quer dizer é que você quer dizer Eu vou te dizer Você olha pra quem dá Se alguém derreia Eu vou te dizer Você vai ver Porque você vai ver Tem um nome Se você quer me financeir Eu soube Um, o que eu quero falar Ah, você tem que ver Quando eu estou falando Porque todos vocês têm Passem Ok, ok Good Não estou Não estou Não estou Não estou Que você está Você está Você está Você está Ele está falando Então ele continua dizendo Então ele continua dizendo O que é que é isso? Doga ali E aí Ele sabe que ele não mostra Dito o que ele nãoõe E a pergunta É eu não estou dizendo Portanto é Dito É Dito Ele tem que morrer Dito 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 right Associmentos são associmentos Associmentos de Deus Você não pode estar morto Ou seja, isso não pode estar morto Não pode ser morto Mas por isso não pode estar morto Ou seja, ele não pode estar morto O que você culpou A nossa vida A nossa vida A nossa vida Então, ele dizem que não dizem que é葉 de atura, que está sem rumusão e não dizem que é mais claro, é que aquele sempre que está fazendo isso, o que é que dizem que está sendo mínimo de atura? Por isso ele dizem que a gente não quer dizer a atura, Apesar, apesar, o problema é muito mais sujeita. Apesar a escritoria e que elas fazem o que nós falam, eles falam sobre as coisas e a costura, elas falam sobre a vida, elas falam sobre a maldade, mas não falam o que é bom, bem, bem! Então, nós não fazemos um ao que nós falamos que ele fazemos um emprego para nós, então, a gente quer que você eleva, mas não fazemos eles Não, porque não se preocupa com os pais e as crianças daquinas. Mas se não me chamam de que eu não senti um homem que não se senti. Não. Não, 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 não. Primeiro, é que nós falamos de cair. Porque nós não nos falamos de cair. Não nos falamos de cair em todos nós. Não, é uma edad. Eles falam de tudo bem. Uma edad, uma edad, uma edad, uma edad, uma edad, uma edad, uma edad. eu tenho que tiraria quando Алеia lássolo tv commanded a01 um every stair ask ele 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 Hoje quando ele acordou o que ele está no mundo, não pode ser. Ele está perdendo. 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 Ele diz que se chama de reino que ele fica. Quando ele está na carreira. Ele diz que ele sai. Que ele está perdendo. PadreЛo vamo vamo da donation. Phaakure al-spaie u-n-nash-tawe u-nash-bi-she. Phaakurele al-kulla khunwati khatwati. Kul mendi b'gzai ele. Lakhash wikqqalaha lele tiwa, lele b'gzai, at-at-kulle burikti bedrayo wang guqumar. Ueggad bitaaya wang qaita qaha yartat miski, mika litlan, okey, qati ul-diluk mokta, raba gawitela, huirana miran qatokun. Tak 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 abona shlamaluk, rabi shlamaluk, say, father, hello, yes? Yadad abona, yadad rabi, baayaniha yarta, kiri lan puriye, haman qati, haman qati, esri bdaayar khah, ana mayin kiri qa, okey, babi, muayla qistatqa, mu kiri latmanntiya. Nasha marad beytiweyle pila bari, maayla marad beyti, aturaayla, haman liya qatokun. Nasha marad beyti, haman liya qatokun. Nasha marad beyti, haman liya qatokun. Ana, harbin marad gali, okey, 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 inaten, esri byaar khah, mayitlu zuzi, madratlu qaita, murqa marad beyti, baba, esri byaar khah, ana, bitparinna de kirri, qazi, aldu ya qati, inelena badaay bayiqa, alaha aldi, khasli, marad abas mai, muayla shimmit marad beyti, aturaayla, hala ana khakana, amziman, haman liya qatokun. Haman liya qatokun. Haman liya qatokun. Telefoni liya qatokun. Are you serious? Qamani italduwe. Insulting intelligence. Yani, lam yaqore, il khachya akil darutu dvarnaj, khachya hona za iklan. Kharta bitaaya, maa rabi, awa kuddiyum veli qishatiwa yukasino. Bi gnawa min bakhti, madiyuni min dowa, daivala awa azizizi, ahonuati khatwati, in yatitun nashi dina adqa, laga khkikh. La yabikhlun ee, 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 la laga khkikh. In badaayiq nashi, okey, khakma ma rabi, yaazikh, khamendi yakhlik, min beytutah, khachya yitalik, raba sfa, okey, okey, give him the benefit of the doubt. Okey, raba sfa. In an yatitun bi gnawa, madiyuni, wadagyuni, 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 wabitaaya qa iita baii dagli, qa iita dagli, murad daywa it luogh. Adgarik aazit, khazit khakasha, atsaymat, qaashasala sloota luogh, ahad daywa qalat manuogh. sabab aad liit alduye qa aalaha, qa nashi bayit aldat, woyegat aadad gu iita zeyyana, akhtin bayit aldat, qa iita. Ina aalaha lay maz, lay aadil alduye akhmati khatwati. Aalaha ayna kundukten. Aalaha ayna kundukten. Omen did have a gu las vegas, he payish gu las vegas. What happens in vegas, stays in vegas. Ega, ega khadagze shuhara yodghi. What happen in vegas, stay vegas. What happened in vegas, stay vegas, stay vegas, stay vegas. What happens in vegas, stay vegas, stay vegas, stay vegas casinos. What happens in the hotels in vegas? Casinos In Vegas Bars In Vegas Night Clubs In Vegas What happens? I'm going to Have a Sahad Bum Diwan I'm going to Kiliya Khamshika 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 Ay Hawar Baba What happens Vegas stays Le Amrit Khamshika What happens Vegas stays Vegas Sab maram gani Vail mara Mattey Ixtasar Isri Showa Ziyan Wain In English Kiliya Mattey Ixtasar Isri Showa Iman T'aate Bruna Itnasha Bita At Bruna Itnasha Bkqr Dbabe Sabab Ile Kyan Ait Alaha Bkyan Agdi Lbaba Alaha Bruna Bkyan Ala Hale T'eshbukh 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 Ammalachu Taddi She Ega Btparri Kulcha Ach Pul Kha Nu Vegas Leiton Turlok Leiton Rino T'eshbukh 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 Kha T'eshbukh 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 quando eu acho que você escreveu o que você escreveu por que eu não me lembro de uma bosta na Escola de Cadejinha uma grande 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 quando você tinta a polícia eu estou teendo eu não consigo sair se não te pôlícia quando você tem que ser eu não consigo sair três corremes da igreja se você não nos lembra sua independência não apoia a vida gelada quem não apoia a gente a mocha, a black reuniu e pranotado a senhora é glIA que você soube pra ele praganhar você é muito bonito você não pode se gioca não devemos fazer nada, não devemos fazer nada não devemos fazer nada não devemos nos ter um grupo da quebra na escritura de um grupo em que o grupo de pessoas um ano passado em que a gente no rio de 3 anos um ano de 1,2 a gente vai fazer uma educação um ano passado 3 anos As-ra, Pachalta... 3 Coríntia... Ahná, quezaíno, díli ána. 3 Coríntia, 5 As-ra, Pachalta, aná kaar Coríntia, Biktán. 3 Coríntia, 5 As-ra. Sabab, wálilat kulland kálikham kursya iddiwan dm shiqa, idkulcha pahish puriya buntmindit videyle bpagra. Bawa yan bisha. What goes on in Vegas What happens in Vegas Stays in Vegas Oman did payish Me regu Vegas Opaun bit aate Obit kaale Bdiwan At yawil sahduta Bout Dqadiwan uch Muddiwan bit qablich Matfaiqi paliyun terissar Jargit Tlay Ishda Utlay Ushawa Marele maran Bimaarewen illokhun Kul hemizman batultat Amri lana she Bitt yawil juwab Allo bium addiwan Sabab min hemizman uch Bitt peishet mukshittah O justified by your words Anak shuli justified Only by faith Mare you will be justified By your word U min hamzamtuk Bitt peishet Dina So what goes on in Vegas Palkit peishetam Aqatan barnashah Ina qamdiwan le peishet In la haavek tuwebbe La haavek tuwebbe Ayanzeh khoshi bitt aate Khurzat aate Bitt hamzimmin baasit Urkhit tyawu taa Khunwati khatwati Ur belkit khakma yishamil den Khurzat saloo yewin Parpoolum khataiyuti Tqaita blibbe In anni khabran al khimena ille It's okey Linn mara makshutun La 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 There is grace Eitan sha paqat Qad in baqouret Muu odan Yan mu odan Khurzat shawut Ili bitahe In maria basmali Ili bitahe Biktawele Mar polish lixa Qaqolissaye Colossians Qiphaliyunt arpa Jargit ishta Ed biktawele Qiphaliyunt arpa Jargit ishta Ed maarele Kul zawna Hoya hee Mizmanokhun Miliita Min shapakat Mum lukhta Bim lukha Di atitun Dakhij jawubitun Il kul khanasha Mum lukhta La kutre khabrani Eif La tu kutre khabrani Khasli Rikkam Dapha Dapha Samkat La A khunwati khatwati An Mirokhuninwa Khamta A khnansur Saab Lekwa Muparame Lewa pisha Muparame Zimun Oumu Yamrukhu Mubtaw Sarg Ta yimm Mulkhata La sariq Ka babaa Kakhuna Sarg Zimun Zimun Rai Rashi U Vidra Doola Khori Lui I go Austraria I have a policy Dian Go Madrasa Mubtaw Sawwer Kabaaba Sawwer Kakhuna Kakhaluwa Moskeen Kama Miskine Moskeen Isso é muito importante, quando ele se tornou ou se tornou ou se tornou é uma debauchação é uma abominação é uma coisa e todo o que se tornou é uma resposta não se tornou não se tornou não se tornou não se tornou em uma dannada a primeira década uma chegada nas costas e as minhas nas costas nas costas inocentes moramento é As pessoas que você gostam do que você possa dizer, ou você pode ter feito nenhum Jenilo. Então, você faz um vídeo rasgada, o que você quer dizer? Agora vamos começar, depois vocês que devem ver essas coisas são capazes, apenas enfim, se tivesse um vídeo ou com uma espécie. Então vamos, para fazer uma outra pessoa, o vídeo vem atraindo os volumes Amém. 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 Não, não tinha hammerado isso, o Maria! Quando eu falei, esse tipo de haters não estava preso, mas eu não perdi a sua mão, suavei remolente, suavei remolente, vocês já dizem que não erammos rachos ou sanguíocos, não era mais suavei remolente, era remolente, era remolente. Eles disseram, não falando sobre o foco, A Grande doroad da Reis é que ela saiba de uma Druidão Ela virou a Rita Falou um bom Ela virou noutra A pessoa virou noutra A pessoa virou noutra Ou agora ela virou Dê o bom A rainha Da rua e na rua Ela virou Mas antes doemos um esmeralho. A colonia deles se tornou. E tem uma mulher queima ali. Ela não vai ser tão bons. Ela não iria a larga ir. Ela não vai falar. Ela dizia que no seu lugar será velho. Ela faz uma espécie de casa. Ela faz parte de casa. Ela é tão grande. Ela faz parte de casa. Ela faz parte de casa. Então vamo fazer minha divina Pessoal, vamoher a gente que diz eles Ok! Vamos! Aqui funciona a gente Então como ela está dizendo vocês sabem, mas um homem mas um homem está chegando a gente Daianie? Não tem a gente que está chegando o melhor e o melhor eu não sei, mas um daianie Você está vendo com a diana Você está vendo com a diana Isso seria firme de uma e-mail... Nowa a gente está gravando. É uma coisa que ela quer dizer que a gente não está gravando de estrago.. Quando ela quer dizer, ela fala assim... E quando ela está gravando o estrago de estrago... Ele fala beola, toma a lei, espera que ela vai fazer isso.. Quando ela está gravando uma perucação, por exemplo, é a estrago de estrago de estrago... que a estrago de estrago... que você quer ser chegada, sabe? E agora é que é o que você quer dizer... Você vai meio de estrago de estrago de estrago de estrago... E até que se Schwarab tay griffo E faz um tivo que ele não cairá Não cairá a causa de ele Que daí ele até問題 A Dígatão Não cairá a causa de ele Não Se às vezes o Pai Se você falasse daquisião Não cairá a causa de ele Não cairá a causa de ele Mas uma dica Não coloque um vento Não cairá a pinta o mariah Não há cairá a causa de salão Já há salão Há téssali, láplu, támãn múrun, já maria, áha, chá súlutat, já maria, káhna, láhó, já, illan, díanta, uxqaltá atúlá, illa al-xúsáyid, gnaíh, uxhtíata, wal-qiamta, min gávã, tímitá, wal-xhayyí, xáte, gmalkútá, ábá dineta, káhna, yí sáále, láhóv, illan, áha, raza, díanta, uxqaltá atúlúk, mannan, como uma geração maior, você acesse Homelandes, às esc kalian, é muita coisa a gente deathsom e tem mais decháted que a gente percebe crimes que a gente veja a gente com tanto é uma circulação Tem de mas илиipar Eu adoraria pra você que possui uma vez. Mas eu olhe o outro. E aí terminou a andar com quem causa nossos irmãos. E aí não te livrou de crianças. Mas não se sentem a ver como nós. Mas não é tão mais forte com o nome. Unfortunately, se você não faz isso. É isso. Vai te ajudar a fazer isso. E ela é uma coisa que ele diz. Ele se tornou muito... Não é... 혜 Só faz com os profissionais Para que você tenha perdido Porque fome esse bloco Porque ele não tem o motivo Ele não está noitado Cont teaspoons Além deER Para que ela seja Você teria perdido O que ela conseguiu jar A vida se ele não lhe achar o arroz o dima a lhe 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 la lhe chame chame che letra chame cheire tra a rune chame cheire mystical supper ed kahna 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 tithe al-shultana ed qadeil at Nonetheless dele cosine das maslo ruchat qutcha kahnuta ed ila masloya ruchat qutcha ldo la lhe 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 Pagra u dimma Mara, sabab mant aql u shati kate leha Xishikha hala marila, la la parish La xishikha al pagra u dimma maran Bi khalilu bishtayili Diyanta il gane Diyanta il gane li mish ghalil Itlan saura u tuklana, amirin qatoukun Itlan saura u tuklana zhamr khla Diyala akci, zhamrana ana qali basimali Zhamrita nasi zhamara basimaki anafun qalukum basim Zmounu khachikha na suluya, suluya, suluya at qurbanina Qamu awahatan u kulli raa, kulli suluyaate, by the way Khazitunun kulli awaniyate At dana at qurbanina, inabud qurbanina Outnoorane Outnoorane Yeregdi minnit qashqibiyye Nourane ya na malakha haa B'lachma u khamrat illu ghzayyeet alpatora Lwishe barqe malakha Neregdi minnne, baso u mutlach mele, bergadina na malakha Lelaki chikha kharamshah, lelaki chikha biskit Paghra utmara nile, paghra utmara nile, gu paghra real presence Lwishe barqe, Neregdi minne, apra musliya, akhnam, bi patwaate gilye Lwishe barqe, Neregdi minne, apra musliya, neregdi minne, apra musliya, apra musliya, apra musliya, patwaate gilye kharbuna lille, malakha ratruta akhna kharbuna ili Iklan saْlau tukhlanach, zimon muile Aybedlak kharamshahi awit, kharamshah ahahah, hamaraha parpalabrivamira Diyamshah, kabarnasha, Omar Kar attacking, say huhonhui hu ram Daína a khalin, jare illan khano o shamash, jare illan. Sabguu idawata dina bitaaya alpaik gyanate bishtaaya kulli labadaiiq mouten moolle Khaarta kulli garek akhan parqe khle! Hazi khayyumat khalaha lamre lan, lampe lan, lampe lan, latpe lan marre sab yadqamu iha minnuk iha le dhamma tmaran. Lele khhamra akjih. U, by the way khan side note, medically, scientifically, witte lan nuzbittala. É que ele não é haverá uma blusa para alguma coisa. Isso é porque ele tem que contar com o álcool. Mas uma counselor que ela nos transforma com isso. Ele tem que contar com ele. Essa língua de mim. É tudo de tudo mal. Quando ele ainda estava atrás, para dizer que ele não estava, foi o que você chiste que ele foi ensinado. Ele disse que ele estava tratando de mim. Ele disse que ele não era sentido. Ele disse que ele estava de mim. Ele nasceu sempre a luz. Ele não disse que ele estava a luz. Mas quem não está no arrago? Quem é que não está no arrago? O que aconteceu em Vegas? O que foi dito em Vegas é antes de você que você está no arrago antes de você irá no arrago ou não irá no arrago ou não irá no arrago ou não irá no arrago Depois de você irá a gente vai te dar uma vez você vai te pedir uma mulher Everything said heterosexuality seit um ontem Nosso 된 bichu Por uma país é cheia O heterosexuality são como E aí E aí E aí E aí E aí heterosexuality, homo-sexuality, turvente! En Urza e Neqwa, Nun Qam Gwara, En Urza e Neqwa, Neqwa khas l-Yamari, Ar-Rxqam denne heimismana Qad-deeche, Boz-paela leqar binitun el-pahara, Wadimit paruqan eeshu, Hela te latun tuwebbe, Upa marnu eokun mutiawuta, I encourage you, qad, en lam teel eokun live, Khamsho Shebiti litaaya, Yan ruta geus Australia, O que você fez isso? Você fez isso no YouTube e fez isso! O fato dos anos que eu ia se interromperar Não lhe procurava oева para ver todas as contas Eu, quando eu subi, a minha pergunta Eu pedi Nãoано que descontar com de 27 anos Cora que ele vai apps Cora que ele vai lá Cora que ele vaiouver Cora que ele vai Isso vai ser Eu não married collar o que você quer dizer é muito difícil acho que a vida é que o que o senhor afirmou é o que o senhor é muito bom para mimar o senhor o senhor o senhor afirmou Se você quer um pedido muito mais um pedido, é um pedido de uma espírita espiritual. E se você quer dizer que não é melhor, você quer dizer que não existe. Não existe nem uma espéria. Abomination. O que é que você quer dizer que você quer dizer a sua vida com a espécie de íxão, As regras, o que é que você quer dizer? Eu vou dizer, É tipo como Fica no mesmo Se cair de lixo Se cair de lixo Se eleprar cair de lixo Assim que ele não se sentiu Já o povo quer dizer O povo quer dizer Que fala Cair de lixo Ele é sempre Que você está adorar Um bom dia o que todo o cheio tinha. Mas queria passar a manutenção também essa Buta quando ele CONSTITU Ela era um sonho de senhor que era Hopefully em qualquer um homem ele brilha no homem em considerando ela E se disseram... Se disseram que estava em bomlink no homem Ou então�u e deIVE Ele comentou o que era ele Ele fala no homem Não dealei de medir aquele preso O que ele dizia... Não, 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 não. Não, 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 não todos os uploadedam assim, eles perguntaram assim, testemunha, testemunha, o que estão indo? Olha, o meu amigo, não é só ir. Não, não a rota. Bom, 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 não pressa, bom, Amém 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 Amém